27 anos de mercado, eu tô falando de Baden, essa loja linda que tem tudo que a sua casa merece. E o bacana é que ela está de volta ao Shop Mix. Então a partir dessa semana vocês vão poder encontrar produtos aí pra sua cozinha, pro seu banheiro. Como eu disse, deixar a sua casa completinha. Porque aqui, olha, tem uma variedade de acessórios, tem louças, torneiras, tem a parte de metais também. E a parte de banheiro e cozinha, gente, é inacreditável. É impossível você entrar na loja e não achar um produto que você tá precisando. Sabe aquela loja que você entra, preciso disso, preciso daquilo, tá faltando isso na minha cozinha? Ou de repente, aquele lavabo, né, que tá tão sem graça na sua casa. Agora, final do ano, você vai receber a família, os amigos, quer deixar uma coisa mais bonita? Aqui você vai encontrar, gente. A parte de cozinha também, você encontra tudo. Até tapetinho pra colocar aí na sua cozinha, até as louças. Tem a parte de utilidades domésticas. Enfim, é uma loja completa que a partir dessa semana você encontra no Shop Mix. A gente vai dar dicas de como você monta um lavabo. A gente vai falar de louças, de tendências e pra sua cozinha também. Como eu disse, tem muita variedade de produto. Então, olha, completando 27 anos aqui em Piracicaba. A Baden, sempre fazendo o maior sucesso nessa esquina super conhecida da nossa cidade. Tá de volta e trazendo sempre variedade de preço pra você que tá assistindo a gente, né? Gostou? Então, não perca tempo. Eu vou deixar pra você endereço, telefone e um convite pra que você venha. Dê uma voltinha, dê uma passeada que eu tenho certeza que você vai achar sempre o produto que você tá precisando, tá? Bom, ela continua no mesmo lugar na Regente Feijó 1036. Telefone 3434 1122 ou através do WhatsApp também. Você tá vendo aí algum produto que você tá precisando. Você entra em contato pelo WhatsApp e aí eles entregam pra você. No 99972 9344. Falei de Baden. Ah, e lembrando, eles ficam abertos de segunda a sexta, tá? Em horário comercial. Então, não perca tempo. Tudo pra sua casa. Baden pra vocês.